O que é o Mundial? É a não perder aqui no Monday Night Raw esta noite Mas parece que vamos abrir o programa mesmo com o próprio Prizefighter Kevin Owens Aqui a abrir o Monday Night Raw Apesar de ser ele também a fechar esta noite então com um grande combate contra Bobby Lashley Um combate que já estava para acontecer há alguns tempos Mas não chegou a acontecer porque o seu rival Alistair Black O atacou antes desse combate acontecer aqui no Raw Mas esta noite o nosso General Manager do Raw, Edge Garantiu que esse combate vai acontecer de qualquer das formas E não há maneira de evitá-lo Kevin Owens está contente? Bobby Lashley está contente também por estar na cena do main event Ele que tem um combate com Brock Lesnar como sabemos No Cell Cage Mas vamos ver o que é que Owens tem para dizer esta noite Boa noite senhoras e senhores Esta noite no Monday Night Raw iremos ter finalmente um main event Que queríamos todos ter visto aqui há um mês atrás Eu contra Bobby Lashley pela primeira vez de sempre E sem dúvida que vai ser um combate bem duro E bem complicado Quer para um quer para outro Porque nós neste momento estamos no melhor do nosso jogo Como todos nós sabemos No entanto Depois desse combate Eu ainda tenho alguns unfinished business E sabem Esses unfinished business são precisamente com O homem que impediu que esse combate acontecesse E que vos roubou a todos essa oportunidade E é por isso que todos vocês o detestam neste momento E vamos ser sinceros Todos nós sabemos E todos nós respeitávamos Alastair Black Aqui há um ano atrás Todos nós gostamos de ver a sua ascensão Mas parece que o poder lhe chegou à cabeça E ele ficou completamente cego com ele Pois bem Uma coisa é certa Ele tem o meu título universal Que me tirou no Extreme Rules E eu tenho que admitir Alastair Black é o meu calcanhar da kills Eu nunca o consigo derrotar em competição um para um Já tivemos três combates por um título mundial E nunca o consegui vencer No entanto No Money in the Bank Eu vou chamar o meu rematch E desta vez vou provar A mim Ao mundo E mais importante de tudo A ele Que ele não é indestrutível Senhora e senhores Parece que Alastair Black vai ter alguma coisa a dizer Acerca disso Aqui esta noite No Money in the Bank O nosso campeão universal Que conquistou o seu primeiro título Universal precisamente no Extreme Rules Quando fez um ano Que estes dois homens Basicamente Começaram uma rivalidade Que tem Ido a todo lado Desde o Smackdown ao Raw Passando de Alinhamentos diferentes A nova face do medo Da segunda esfera da noite Alastair Black está aqui Esta noite no Money in the Bank E parece que vai ter resposta Para Owens O que é que ele diz Kevin Eu acho que tu ainda não percebeste Porque as tuas palavras disseram Mas tu não foste capaz De o admitir ainda na tua cabeça Eu sou melhor do que tu E isso tem sido provado Várias vezes Ao longo do último ano E tu sabes disso Por isso admitio Alastair Tu tens sido melhor do que eu Nos combates em que temos lutado Não há dúvida Absolutamente Nenhuma Sobre isso Aliás Basta ver os resultados E sabes que um homem grande Tem que admitir Quando perde E quando o outro É melhor do que eu Em certas situações Mas Todos nós sabemos Que o poder chegou Está à cabeça Alastair E ninguém gosta disso Eu aprendi com isso Ao longo dos anos E sou um homem mudado Como podes ver Kevin Tens razão Tu és um homem mudado Sabes Tu és um homem mudado E é engraçado porque Aqui há uns meses atrás Quando o meu lado negro Começou a Emergir em mim E eu acabei por Perceber que O que tu fazias Era que estava certo O lado negro É que está certo É o que nos dá poder Pois é Black É o que nos dá poder Sem dúvida Mas não é o que nos dá A força de viver Nem é o que nos dá A força para continuar Neste business E sobreviver nele Por isso Eu vou querer o meu rematch Para poder voltar ao topo E por isso Eu convido-te Já que isto é uma rivalidade De sangue E temos dado Cada gota de sangue Nossa Para um first blood match No Money in the Bank Kevin Sem dúvida Sem dúvida que a nossa rivalidade Tem sido de sangue E sabes que tu estás-te a pôr Num caminho muito perigoso Sobretudo quando Tu leste os meus pensamentos Porque no Money in the Bank Eu quero fazer Sabes o quê? Um sacrifício de sangue Um ritual de sangue Por ti Muito bem Alastair Então Terás essa oportunidade O primeiro homem a sangrar O primeiro homem a dar sangue Por esta rivalidade É o perdedor E se eu perder Eu deixo-te em paz Passas à frente Para o próximo homem Que quiser Fazer o step up Para o teu título Porque eu não tenho Mais oportunidades Por isso Esta é a minha última oportunidade De estar tão alto Como estava na Wrestlemania Tens razão Owens Esta é a tua última oportunidade Só é pena É que seja contra mim Sabes Porque Mais uma vez Pela quarta vez Eu vou ter que provar Infelizmente Que tu Vais sair Magoado Que tu vais sair Desesperado E que tu vais sair Sem O teu título Acima de tudo Pois bem Alistair Eu gostava de te ver Atentar Porque agora As coisas estão Muito diferentes Porque tu tiraste-me Dois títulos da mão E a terceira A terceira é de vez A Black Prepara-te Para o sangramento No Money in the Bank Porque ele está a chegar E tu Owen Prepara-te Para o ritual Ficar terminado E para depois Desse dia Nunca mais Voltares à cena Do título mundial Porque eu duvido muito Que a forma Como eu te vou humilhar Neste ring Te leve O nosso querido General Manager Edge Já alguma vez Pensar em ti Outra vez Como campeão mundial Senhoras e senhores Alistair Black A deixar palavras De ordem aqui Nesta rivalidade Que ainda não terminou Apesar de ter Fechado o seu ciclo No Extreme Rules Mas agora vamos ver Se Edge então Confirma no Money in the Bank Um first blood match Para o título universal Entre Owens E Alistair Black E bem Sem dúvida Que esse combate Pode vir a acontecer E pode ser um dos maiores Toda a noite Para continuar esta rivalidade Para um novo nível ainda Mas nós sabemos Que o Money in the Bank É acima de tudo Acerca dos dois Money in the Bank Letter Matches Que dão uma oportunidade Para um título mundial A qualquer momento A qualquer altura A quem o vencer Este ano Os Money in the Bank Letter Matches Serão exclusivos Da marca do Raw E do Smackdown No caso do Raw É o campeonato universal Que poderá ser competido Por depois de alguém Ganhar esse combate E já a semana passada Tivemos este combate Com a liberação De Johnny Gargano E Randy Orton Mas o que aconteceu Simplesmente Foi que os dois homens Lutaram até ao fim No meio do rink E fora dele também E acabou por haver Um double count out E por isso Nosso General Manager Edge Garantiu que esse rematch Teria feito Esta noite E esta noite Vai ser Randy Orton A conseguir a vitória Contra Gargano E dessa maneira Vai se juntar Então ao Money in the Bank Relembro Neste momento Temos Já Outros competidores Como é o caso De Braun Strowman Matt Riddle E Tommaso Ciampa Nesse combate E hoje ainda Teremos os dois Últimos combates De qualificação Para o Money in the Bank Lear Match Onde ele estará Featured Aqui esta noite O Money in the Bank Obviamente acontece Então A uma semana Do próximo domingo Com transmissão ao vivo Do canal Os WF Games Que não poderia deixar De ser o primeiro Grande pay-per-view Da temporada Dia 29 de Maio A partir das Três da tarde Portugal Meio dia de Brasília A não perder Na divisão De equipas Feminina Aqui no Raw Tem havido Alguns problemas Entre a equipa De Alexa Bliss E a Jaxx E a Jriot Squad Esta noite Vai ser Bliss Contra a líder Da Jriot Squad Ruby Riott E vai ser aqui Uma vitória Para Bliss Que continua Então a construir Uma momentum Para a sua equipa E quem sabe Talvez a tentar Garantir no futuro Uma oportunidade Pelo título Feminino de equipas E agora então Mais um combate De qualificação Para o Money in the Bank Lair a Match Esta noite Por um lado O ex-campeão Da WWE The Miz Que ainda está À procura De conseguir fazer O seu footing Aqui no Money in the Raw Tem-lhe sido Algo difícil Digamos assim Conseguir encontrar O seu nicho Aqui Desde que veio Do SmackDown No Draft Mas esta noite Luta contra o mudado Robert Roode Mas vai ser Uma vitória Para The Miz Com as suas Intervenções De Mary's Sempre a ajudar No ringside E por isso Está assim Garantido Que The Miz É o quinto Membro Do Money in the Night Raw A entrar no Money in the Bank Lair Match Masculino Deste ano E passamos agora Então para o próximo Combate Que é Da divisão Feminina Entre Lacey Evans A campeã Feminina do Raw E a veterana Natalia Lacey Evans Tem obviamente Encontro marcado Com Nenhuma outra Do que Trish Stratus Que está à procura Do rematch Que nunca teve Pelo título Mundial Feminino Aqui do Raw Nós sabemos Que foi Lacey Evans Que lhe tirou Esse título Dentro de um Elimination Chamber Match Aqui há alguns meses Atrás Na Road to Wrestlemania E desde então Lacey Evans Tem sido Inderrotada Em combates Pelo título E no Money in the Bank Ela diz que vai fazer o mesmo Esta noite Lacey Evans Consegue o Women's Right Para derrotar Natalia E depois do combate Deixa precisamente Uma mensagem Ameaçadora A Trish Stratus E então Estas duas mulheres Encontrarem-se No Money in the Bank Num dos combates Maiores Que irá acontecer Esta noite Sem dúvida Pelo título mundial Feminino do Raw Então é A uma semana Do próximo domingo Não perder aqui No canal Dos WF Games Com transmissão Viva a partir das 3 da tarde Meio dia de Brasília Não podem perder Vamos então agora Para o último combate De qualificação Para o Money in the Bank Ladder Match E será entre Sami Zayn E o ex-campeão universal Samoa Joe Que adoraria voltar a ser Zayn Por outro lado Adoraria voltar ao topo Voltar a ter uma oportunidade E ser Mr. Money in the Bank Quem é que avançará Para o combate Zayn ou Joe Vamos descobrir já a seguir No Monday Night Raw E é bem ele Senhoras e senhores O underdog From the Underworld Sami Zayn Sami Zayn Que está pronto Para Tentar voltar Ao topo Dos topos Uma das super-sars Mais populares Aqui no Monday Night Raw Que tem vindo a ver Infelizmente O seu estatuto de estrela A decrescer Ao longo do tempo Aliás isso Começou mesmo No Royal Rumble 2020 2021 Perdão Em janeiro 2021 Quando Perdeu para o então Campeão universal Seth Rollins A sua maior oportunidade De carreira E desde então Tem sido algo difícil Mas O nosso general manager Edge A querer apostar em Zayn Nesta noite E a dar-lhe esta oportunidade Contra nenhum outro Do que este grande Grande obstáculo Senhoras e senhores Literalmente Samoa Joe Samoa Joe Que já disse Que adoraria ir ao mar Ainda bem que Por duas razões Primeiro e acima de tudo Para poder voltar A tornar-se campeão Universal E ter essa oportunidade Ele diz que Não vai fazer Queixinhas Sobre ter perdido O triple threat Quando Braun Strowman Fez o cashing Do seu contrato Money in the Bank No backlash Mais cedo Nesta temporada E tornou-se E tornou-se-lhe E tornou-se-lhe um triple threat Bate na mesma E Joe Adoraria ir lá Joe que tem Vindo a mudar Também A sua atitude Para com os fãs E os fãs Para com Joe Está-se a tornar aos poucos Aqui Numa superstar Muito mais respeitada No Monday Night Raw Sobretudo O que lhe tem valido Isso é esta rivalidade Precisamente com o Strowman Que é um dos mais detestados E atenção Sami Zayn A não A não ter Qualquer tipo De problema Aqui Em Deixar uma mensagem A Joe E rapidamente Com ofensiva Relâmpago A não deixar Joe respirar Esta noite E atenção Aqui O Enziguri Sami Zayn A mostrar A Edge Aquilo que vale E atenção Aqui Joe Breaker Atenção Agora Joe Com uma direita Ali E Joe Apesar de estar A mudar A sua atitude Para com os fãs E os fãs Para com ele Não há dúvida Nenhuma Que continua Ainda a ter O seu lado Agressivo Pelo qual É tão conhecido Atenção A contagem De árbitro Vai para sete Agora Joe Volta dentro Do ring E ficaria Contente Em ganhar Este combate Por canto Talvez Não Vai quebrar A contagem Do árbitro No último segundo Joe Agora a brutalizar Sami Zayn Esta noite Zayn Volta a entregar Joe Dentro do ring E a recuperar Aqui Zayn Agora com Um dropkick Nas costas De Joe Atenção Diddy Perfeito Que vitória Que seria Para Zayn Derrotar Um ex-campeão Universal Como Joe Ex-campeão Universal Por duas vezes Derrotou Finn Balor No SummerSlam Na temporada Passada E depois Recuperou O título Num triple threat Match Envolvendo Brock Lesnar Então campeão E Bobby Lashley No Royal Rumble No início Da Road to WrestleMania Para Nova Orleans Onde iria perder O título Para Kevin Owens E nunca mais O consegui recuperar Por isso também Para Joe Esta pode ser Uma última oportunidade Do Money Bank Atenção Procura do Coquina Clutch A procura de submeter Zayn esta noite Procura pelo menos De pô-la dormir Mas Zayn Vai resistir E vai com o counter E o pontapé No peito De Joe Enziguri Step up Enziguri Um grande Feito de atletismo Por parte De Zayn Atenção DDT E Joe Atira Zayn Pelos Ares E agora o árbitro Que foi parar Ao chão Sem querer Mais logo esta noite Ainda teremos Um evento principal Que será Um combate Grande Sem dúvida Lashley Contra Kevin Owens E atenção Agora o elbow kick Por parte de Zayn Procura ali o elbow drop E Joe levantou-se Talvez Zayn devesse ter procurado Diretamente o pin Mas não Samou o Joe Agora aqui Com o suplex Podem ver o corpo suado De Joe Admitir algum cansaço Zayn Sem dúvida Que está a levar Joe Ao seu limite Esta noite Para mais que não seja Esta é talvez Uma grande exibição Por parte de Zayn E atenção Agora Joe A plantar Zayn E ele vai ter Que ir lá fora Respirar um pouco Mas Joe Com o animal sedente De sangue Vai atrás De Zayn Atenção Zayn Com step Step Dropkick A contagem do árbitro agora vai já para os 8. E Joe aqui à procura de uma vitória por count-out. Não, vai quebrar a contagem. Eu quero que este combate continue. E agora a Zayna a ser entregue ali ao poste. E mais uma vez. A brutalidade de Joe esta noite a ser bem mostrada. Atenção agora Joe, vai lá dentro. Mas vai quebrar o count outra vez. Ele quer ganhar isto de forma limpa. Mas volta a tirar a Zayna para fora. Não percebe bem a lógica de Joe. Atenção Zayna agora com o counter. Aproveitou este tempo. E atira ali Joe contra os degraus de aço. Step Up Insegurri. E agora aqui. Um chop que vai enviar Joe. Para o meio dos fãs. E agora a Zayna vai lá dentro. Vai quebrar o count outra vez também. Ele quer ganhar isto de forma limpa aparentemente. Como sempre. Joe é tirado contra os degraus de aço. E agora a Zayna vai mostrar. E a atenção de Joe agora com... Uma série de strikes em Zayn. Zayn vai responder, no entanto. Mas que combate, senhores e senhores. Combate bem durinho. HELL OF A KICK! Mais uma vez. Zayn não vai procurar o Pino, no entanto. Não sei o que é que Zayn está à procura. É por causa disto que Zayn vai perdendo oportunidades. Porque não aproveita no momento certo. E Joe aproveita-se aqui com o Irenagi. E atenção! Senhoras e senhores. Braun Strowman está aqui esta noite. E está aqui esta noite para distrair Samoa Joe. E atenção! Joe vai perder as estribeiras e vai atirar Strowman para dentro do ringue. Sami Zayn não quer saber. Sami Zayn quer vencer este combate. Quero ignorar que Strowman está ali. Mas eu penso que Joe queria alguma altercação com Strowman. Mas atenção! Agora vai procurar ali. O Kakeira Klatsch outra vez. À procura de cortar as vias aéreas a Sami Zayn. Mas Zayn ainda assim luta. E Joe resiste. Joe quer que Strowman veja isto bem de perto. Procura um pino agora. Zayn resiste. E atenção! Ali uma rasteira por parte de Zayn a Joe. Step up in Zayn a Joe e mais uma vez. E mais outro. Direita aí. E mais outro. Zayn a acusar alguma exaustão agora. Tira o Joe para o canto. E agora um Exploder ali em cheio. Zayn vai procurar o pino agora. Será que é o suficiente? Um. Dois. Não! Joe ainda assim resiste. Impressionante. Absolutamente impressionante. Combate de qualidade de pay-per-view. Sem dúvida. Entre estes dois esta noite. E aí? E aí? Zayn a colocar Joe no canto. E é o terceiro hell of a kick agora. Step up DDT. Step up. Drop kick. Todavia. Lanta Joe. E mais outro DDT. Zayn já não sabe o que há de fazer para deixar Joe no chão. Mas atenção agora é Joe que responde. E Joe que planta Zayn. Strowman ainda não saiu do ring. Quero ver as coisas de perto. Mas atenção agora aqui. Um suplex. E atenção. Agora é o Kukira clutch. E eu não sei se Zayn ainda consegue resistir depois de tudo isto. Sinceramente. Não. Zayn não vai ter outra opção. A não ser fazer o tap out. E assim Samoa Joe consegue a vitória. Strowman fica furiosíssimo. Mas não vai escapar da mira de Joe no Money in the Bank. Porque com esta vitória sobre Zayn. Esta extraordinária vitória contra Zayn. Samoa Joe confirma assim que entra no Money in the Bank Leather Match. E fica um passo mais próximo de se tornar Mr. Money in the Bank. E assim é senhoras e senhores. Braun Strowman, Matt Riddle, Tommaso Ciampa, Randy Orton, The Miz e Samoa Joe. Irão participar no Money in the Bank Leather Match masculino exclusivo do Raw deste ano. E será sem dúvida um grande combate. E bem depois deste grande, grande, grande combate. Chegou a altura do nosso evento principal senhoras e senhores. Porque vai ser Samoa Joe. Perdão. Bobby Lashley contra Kevin Owens. Finalmente a acontecer aqui no Raw. Hoje Edge garante que o combate acontece. Bora lá. E aí vem ele, senhores e senhores. O dominador. Bobby Lashley. Que a semana passada abriu aqui o Monday Night Raw para desafiar Brock Leather para um rematch da Wrestlemania. Dizendo que desta vez deveriam voltar ao seu passado. Àquilo que realmente começou esta rivalidade. Ao longo dos anos. Voltarem aos seus tempos do UFC. Desta vez dentro de um Steel Cage. Que é o mais próximo do MMA. Aqui na WWE. E aí vem ele. E assim será. Esta noite. Bobby Lashley. Quer construir momentum para o combate contra Lesnar. Compreensivelmente. Visto ter perdido rapidamente em Nova Orleans. Com Tepout ainda por cima. Uma grande humilhação para Lashley. Mas os fãs sem dúvida que estão ansiosos para esse grande combate no Money in the Bank. Será um dos grandes dessa noite. E quem está ansioso também para o Money in the Bank, senhores e senhores, é este homem. Kevin Owens. O ex-campeão indisputado do Money in the Bank. Que agora é tão estranho vê-lo. Entrar aqui sem qualquer tipo. De título à volta da sua cintura. Nem o título dos Estados Unidos. Nem o título Universal. Neste momento é o único. Que ainda pode voltar a ganhar. Num futuro próximo. Visto que o Universal rematch contra Daniel Bryan foi perdido. Aqui há algumas semanas atrás no Raw. Mas agora ele tem a luz verde e está confirmado para o Money in the Bank, senhoras e senhores. Garantido. Kevin Owens. Tem o seu rematch pelo título Universal contra Alistair Black. E será a última oportunidade para Owens também. Pelo título enquanto que Black for campeão. E será um First Blood Match. Para Owens trata-se de personificar esta rivalidade de sangue na realidade. Para Black trata-se de um ritual de sangue do seu lado negro de Owens. Tudo isso acontece então no Money in the Bank Pay Per View, senhoras e senhores. Que é o primeiro grande evento do ano. O primeiro de cinco como sempre. Tradicionalmente aqui no canal dos Double F Games. E acontece então do próximo domingo 8, dia 29 de maio. Não podem perder o Money in the Bank. Com transmissão ao vivo aqui no canal dos Double F Games. A partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília. A partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília. Lashley. Atirado ali para o canto. O primeiro de Portugal, meio-dia de Brasília. E aí E aí Owens agora a dominar Duas das maiores estrelas pela primeira vez sempre aqui no Monday Night Raw Lutam Lashley no entanto consegue colocar-se de pé E atenção ali a chocar com Owens Atenção agora Lashley aqui com Torture Wreck Em Owens Mas Owens vai querer separação Dois dos mais fortes heavyweights aqui das segundas férias à noite Quer Black Quer Lesnar Estão a observar este combate muito perto Certamente Olhar para os seus oponentes para o Money in the Bank The Owens agora planta Lashley Samoan drop E aí E aí E aí E aí E aí Owens com uma direita agora Neste seu estilo de brawler Sempre a virar a flor da pele E atenção agora Owens Envolver E a plantar Lashley Lashley claro que quer usar esta oportunidade Para não só mostrar-se para Lesnar Mas também para poder tentar voltar à cena do título mundial Era isso que Lashley mais gostaria Atenção, stunner por parte de Kevin Owens agora E pode ser o fim, surpresa para Lashley 1, 2, 3 E Kevin Owens Assim vai conseguir a vitória contra Lashley Num combate que foi relativamente rápido E onde sem dúvida Owens dominou E é este o problema de Owens Ele consegue acumular vitórias Atrás de vitórias contra os maiores Como é o caso de Lashley Mas depois quando mais interessa Que é derrotar Alistair Black por um título mundial Nunca o consegue fazer Esse é Como ele disse na abertura do Raw desta noite O seu tendão daquilos Mas Owens está à procura de se redimir De uma vez por todas No Money in the Bank Num First Blood Match Contra a nova face do medo Das segundas-feiras à noite E por falar nela Atenção Alistair Black aqui A apanhar Owens pelas costas De deixar aqui uma mensagem Um aperitivo para o Money in the Bank Alistair Black A responder a Owens E esta rivalidade É das mais pessoais É das mais longas Aqui No Universe Mode History E Alistair Black A deixar uma mensagem Então a Owens Mas atenção Owens a repostar E a plantar aqui Black também E mais uma vez E assim desta feita Senhoras e senhores Kevin Owens Sai como homem Em pé Esta noite E agora a questão Quem É que será o primeiro A sangrar e a perder No Money in the Bank Queremos descobrir Senhoras e senhores Não percam O Smackdown às cestas O Raw Às segundas férias E todas Outras cestas No canal neste momento Até à próxima Tchau